O Sr. Gar é nível 11, então tá muito além do Faísca de nível 3. Mas Faísca tem um ataque super irado, então... Pronto pra ir, Caio? Ah, sim, mãe. Eu sei que ir pro trabalho com a mamãe não é legal pra um garoto da sua idade, mas sua babá tá lutando contra uma gripe. De novo? A gripe não tem nenhuma chance contra a Judy. Ela é a guerreira mais forte do bairro todo. Viu? Desculpa, quero! Pega eles, querida! Melhor a gente sair daqui antes que a coisa fique muito feia. Pra onde vamos, Caio? Praça Lakewood Turbo! Fita isolante. Aqui. Plaque. Aqui. Beleza, só tem que ligar a câmera aqui e... Bem, a nossa arma de batata! Polar impressionado. Aí, quer entender a ciência por trás dessa coisa? Polar, só quero atirar batatas. Tá bom, entendi. Eu vou primeiro. Agora, concentra e... Ai! Vocês estão com problemas no Wi-Fi também? Eu não sei, mas tô esperando esse vídeo carregar há horas. Quê? Ah, foi mal. Somos tão dependentes de internet que nossos cérebros literalmente não funcionam sem. Então, tá com problema no Wi-Fi ou não tá? Olha, tentando ser positivo, mas como é forte? Como podemos lutar contra essas blazes? Precisamos de atividade divertida, ligada à música! Ah, como uma festa de dança? Alguém disse festa de dança? Eu disse! Eu sei! Foi o que eu disse! Alguém disse festa de dança? Foi o Mutano que disse isso! Tô te ouvindo, miga! É por isso que eu disse! Alguém disse festa de dança? Já disse que foi o Mutano! Caraca! É a vez do Polar. Batata, por favor. Ah, era a última batata! Mas temos muitas outras coisas! Tenta isso! Fogo! Será que eu fico parado assim? Não. Parado assim? Ai, eu não sei. Oi! Ai, ai, ai! Então, alguém disse festa de dança? Festa de dança! Uou, 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 uou! Não é esse tipo de música que procuramos. O que que tu tá falando aí? Isso aqui é música de boa qualidade! Não é suficiente. Toca logo a música, mano! E qual música que você tá falando? Qual é? Você sabe. Ah, eu sei. É, 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 é! Você sabe! Dá uma dica aí. A melhor música já composta? Tô fazendo um personagem! Eu sou o Elfo Noturno. Eu meio que tava numa invasão ao cemitério dos anões. E aí, temos Wi-Fi ou não? Não, a internet caiu. Ah, eu sabia. Que esse dia ia chegar. Crianças, eu preciso contar uma coisinha. Você não é meu pai? Meio anticlimático. Toma, tenta tirar esse sabão. Um arranjo musical composto e interpretado por Carl Burnett, Frankie Nia e William J. Regan, também conhecidos como BR, que recitam ela magicalmente na sua alma e transporta um ouvinte pra uma dimensão alternativa inspirada pelas capas de discos dos anos 80. Tentem cantá-la pra mim. Isso pode ajudar. Eu te vi lá no canto. Tá, 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 lá. Ah, ok. Céu. Nome. Tá começando a cair a ficha. Eu queria saber Trair até você. Mas eu tinha medo De olhar seus olhos E histórias descobrir É sério. Até o Sr. Gar teve que trabalhar pra virar o herói que ele é hoje. Eu não sei disso, não. Aposto que ele sempre foi nível 11. Não quando eu o conheci. Você conhece o Sr. Gar? É claro. Ele é dono da praça toda. E é meio difícil não conhecer. Olha, ele tá bem ali. Ah! 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 Eu sei Que a noite Vai brilhar! Ah! 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 O que é isso? Ai! A minha nossa! Meu deusinho! Tudo bem, Henrique. Vai lá até a Cristina E usa sua boca Pra dizer palavras. Ah! 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 Caramba! Não foi nada bom! Pode dizer isso de novo, amigo? Ah! Titinho, avô! Você tava esperando Coelhinho da Páscoa? Você veio me ajudar? Eu tô nesses nascos Há três horas Espero que você precise de ajuda Mas chega de brincadeira Como te vingou? Não! É que nós usamos o Wi-Fi dos Robinson há anos Isso explica por que o nome da rede é Sai do meu Wi-Fi, Waterson! Pois é, é que quando ele pediu ajuda pra instalar a internet E eu meio que usei a oportunidade pra... Colocar a senha! Colocar a senha! Papai, como o senhor pode... É fácil! É só você ligar, escolher a senha e depois... Ou quis dizer honestidade Ah, o senhor Robinson deve ter se tocado e mudado a senha Sem problema, vamos arranjar um Wi-Fi nosso Desculpa, filho mocinho, mas você está muito louco É que nós temos pouquíssimo dinheiro Por que acha que a geladeira funciona com moedas? Esse lugar é tão irado! Por que a gente não fica sempre assim? Porque é radical demais, Robin! Demais! Pra jogar fora! Ele é tão legal! Está na frente da minha loja! Vamos à obra, seus amigos! Vai, vai, vai! Segunda-feira, fogo! Bom dia, Carl! Bom dia, Carol! E filho da Carol! Um prazer te conhecer! Uau! Talvez se eu ficar aqui por um tempo O heroísmo do Sr. Gar passe pra mim Você pode tentar, mas eu prefiro os métodos clássicos O que é exatamente esse mundo das eternas noites brilhantes? É um mistério! Tudo que eu sei é que essa música é a chave pra essa realidade De fato, ela é E por essa razão vocês darão a música pra mim E quem é você? E por que deseja a música? Tudo que tem que saber é que essa música pertence a mim Agora, me entreguem Não! Você não pode ter a música, mano? Ela pertence a todos Eu não vou perguntar de novo, homem máquina Eu não lhe darei! É uma parte de mim! Então eu vou arrancá-la de seus ossos metálicos Não! Titi e o avô Eu quero chamar a Cristina pra dançar comigo Mas eu fico de língua presa quando chego perto dela Eu sei! Eu sei! Eu vi tudo ali de dentro Eu só tava de brincadeira Mas chega de brincadeira Muita sujeira! Muito pesado! De onde é que isso saiu? O que a gente vai fazer sem internet? Pera! Me lembrei de uma coisa Uma coisa de um tempo há muito esquecido Um antigo depósito místico para conhecimento esquecido Que os povos antigos chamavam de livro Você quer dizer livro? Exato! Lievro! Me entretenha! Caio! Carol, não me diga que esse seu filho Caio, você lembra da Gert, Ginger e Gladys? Não lembra? É claro! Como esquecer as melhores alunas da mamãe? Adivinhem só! Eu vou me tornar um herói! Toma! Atira isso! Tá pronto? Olá! Pronto! Beleza! Fogo! Ai, não! Vamos dar uma olhadinha nessa sua boquinhazinha Ah! Ah! Estou vendo! Ah! Como eu imaginei Está com um nó na língua O que você vai fazer? Desamarrar, é claro! Epa! Ô, Titio Avó! Senta usar isso! É o spray desamarrador de língua do Frankenstein Para cavalos pequenos e meninos! Legal! Ah! Isso aqui é um lingão bonito! Desamarrado e brilhante! Obrigado, Frankenstein! É! Titio Avó! Puxa vida, Frankenstein! Ah! Faz isso, Parááááá! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Não há escapatória, Homem-Máquina Em breve A noite não vai mais brilhar Cara, acho que tem um jeito de reproduzir a nossa experiência no Elmar Flink Agora a gente pode olhar o catálogo de filmes por hora e sem assistir nada mesmo Bom, nesse caso também vai gostar Que isso? Seu e-mail! Ah, que fofo! Parece um ícone de e-mail Oi! Olha quem ficou com o bumbum preso na cadeira Teve que ir para o hospital para conseguirem tirar Oi! Oi! Voltamos! Mas onde está o ciborgue? Ele deve estar preso na dimensão dos brilhos noturnos Nós precisamos ir atrás dele Mas o único jeito de entrar lá é pelo poder da música Então vamos todos cantar De olhar seus olhos Histórias descobrir Mas pensando Eu sei que a noite vai brilhar A noite vai brilhar Ai não! Minha última tábua! Puxa! Caio! Eu preciso que você vá até a lojinha comprar mais umas tábuas E compre alguma coisa para você Tá bom Minha primeira missão heróica Escolha um herói certo para o serviço, mamãe Ah! Ai! Ai não! O que que eu vou fazer? Polar vai pegar Pera! Não, 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 não! Escuta aqui, você não pode entrar lá não É o quintal do Sr. Sétia e ele tem um cachorro maluco Polar é cachorro maluco? Não! Ele é do mal, por isso todo mundo chama ele... De demônio Esses óculos redondos vão me trazer um montão de gatinho Ah! Ah! Radical! Minha língua! Já acabamos, ou... Sabia que copiou o papai no e-mail? Ah não! Como? Merda! Perete! Euerropreendido com sua mãe dada! Minha língua! Minha aroma que ela é customers Derpa! Minha e minha fila Minha! Quando eu olho em você Eu vejo a história em seus olhos Tá na hora! Espada Lazy! Manoblas de fogo! Toalhas de mesa! Ah, que beleza! Polar não acredita nessa história. Tá bom, eu sei, a última parte foi exagero, mas as outras partes não. Não, o demônio é selvagem. Polar lutou com demônios internos. Anos de terapia... Espera, não! O que você está fazendo? Desce aqui! Será que eu posso dar um bolinho? Ô, suquinho bom! Esse cara... Professora! Onde é que está o seu namorado? Não, galera! É o filho da escola! Hora da porra! Vai! Vai! Pesca da Almôndega! Quem quer Almôndegaes! Isso não vai dar certo, gatinho. Puiá! Xabladabadu! Fligbybidaw! Escavada bang! Isso não é a mesma coisa. Dá uma segurada, porque você está prestes a perder a cabeça. Ah, é? Espero que goste do gosto do seu bumbum, porque é o que você vai comer no jantar. Aí, já percebeu que se eu disser eu vou um verbo inventado, o seu um substantivo inventado, tudo parece um xingamento louco bem pesado? Tipo, vou cibernetizar o seu motor. Eu vou galifrar o seu autonotron. Eu vou creptificar os seus proto-alvos com essa palavra. Xenopus! É um tipo de RAM. Valei 32. Não, os xingamentos são bons, mas o jogo é chato e os gráficos são horríveis. Ah, então vai seguir o caminho do herói, né? Eu também sou bem heróico. Nível 2, só avisando. Então, olha só, valeu pela dica, Rad. Melhor eu pagar. Ah, então precisa de provas fotográficas das minhas vitórias? Não, confio em você. Já que você insiste, esse aqui sou eu fazendo a minha famosa barrigada poderosa num bandido. E nessa eu pego o chip de dano de surpresa. Relaxa, a gente já está tranquilo. Aqui sou eu. Ah, quem é o gatinho? Não é ninguém, não é nada! Você é mais habilidoso do que eu pensava. Com essa música, eu posso fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Menos escapar. Ele pegou meu casaco. Não, aonde ele vai? Já era. O que a gente vai fazer? Ai, meus pais me deram aquele casaco quando eu entrei pra faculdade. Eu uso sempre. Aqui, o Sr. Satcher está trabalhando. É a nossa única chance. Vamos lá. Olá, não tem medo. Sua vida vale mesmo a pena por uma música estilo anos 80? Minha vida é o som dos anos 80. Nossa, quem diria que um linguão tão charmoso ia sair da sua boca? O nível de ironia passou do limite. Quer dizer, você está aqui sem conseguir chamar uma menina pra dançar. Tá bom, já entendi, titio avô. E o que eu faço agora? Preciso da minha língua de volta. Eu tenho uma ideia maluca bastante pra dar certo. Decepcionante. Eu comprei essa marreta pra brincar nas colinas nevadas de Vermont e só consegui descer alguns centímetros. Eu não compraria de novo? Mas que hashtag, cifrão, arroba, asterisco está acontecendo aqui? Esse tanque é completamente inútil para a guerra moderna. Como as paredes de vidro dão amplo campo de visão, meu peixe ficará exposto a fogo inimigo. Cara, o Larry está vindo. Tudo bem, a beleza de trollar é ser anônimo. Matters, todos estão banidos! Oi, meu nome é Caio. Tudo bom? Ah, é Nidia. E, bom, eu tô aqui. É, aqui! Deve ser muito legal vir pra cá todo dia, né? Eu imagino que você nunca tenha trabalhado em loja, né? Não? Eu sou só uma criança. Mas eu imagino. Esbarrar por aí com os maiores e mais durões heróis. Ai, deve dar cansaço de tanta gente importante. É, com certeza. Olha, quando eu comprar essas coisas, eu vou virar um herói também. Minha mãe vai ficar muito orgulhosa de mim. Tomara que o bastante pra pagar a conta das suas compras. Anda antes que o demônio destrua o casaco! Ah, o que você tá fazendo? Polar dando o melhor. Você caminha até o linguão e pede pra ele voltar pra sua boca. Até que não é uma ideia maluca. É sim, se você usar esse chapéu maluco. E aí, amiguinho? Pode voltar pra minha boca, por favor? Uh, que chapéu maluco! Gatinhas, tire uma foto minha com esse chapéu muito doido. Ai, ele tá tão maneiro ao lado desse mané com chapéu idiota. Gatinhas, onde é que nós paramos? Volta já pra minha boca, ela... O quê? Ei, ei, o chapéu doidão tá querendo me devorar. Ih, tô fora daqui! Olha isso! A gente precisa mesmo do Wi-Fi. O papai procurou online umas dicas pra criar filhos, mas agora tem que improvisar. A mamãe mandou eu te levar pra pracinha. Vou ter que raquear o Robson e pegar a senha. Como? Eu deixei a instrução pra vocês. Onde? Olha no seu box drop. O que é box drop? Está perdendo seu tempo. B.E.R. vão detê-lo novamente. Tolo, eles estão escondidos. Ninguém os encontrará. B.E.R. se for o para sempre. Ei, Nidia, eu vou ajudar você! Como é que é? Como ajudante oficial da loja do Sr. Gar, eu vou ajudar você a ver como é bom ajudar as pessoas. Nunca derreterá meu coração de gelo. Beleza! Eu vou ouvir lá pra dentro. Titio Avô, você tá vendo isso? Ele não para de ser maneiro. Está com sorte, porque eu tenho um plano tão maluco que até pode dar chá. É, não se pode esconder a grandeza pra sempre. Eu entendo e eu sei. Pode ajudar a gente a salvar o nosso amigo? Sim! Vamos ter que reunir a banda de novo. Eu ainda sou 20% do B.E.R. E deve haver outros 80% por aí. Enquanto não encontrarmos Carl Burnett e Frank e Nia, não vai ter banda. Então onde você acha que eles estão? Eu não tenho ideia. Esses caras são vantagens, mano. Sumiram. Se eles não quiserem ser achados, não serão. Depois de tudo o que vimos, não ficaria surpreso se eles desaparecessem de vez. Achei! Achou? Claro, a internet faz com que seja muito fácil achar pessoas. Que lugar é esse aqui? É o ciberespaço, Darwin. Melhor botar modo incógnito pra ciberpolícia não achar a gente. Não me decepcione. Preciso que me ajudem a ir pro carro. Caio, se mexe! O gato não vai esperar o dia todo. Não me decepcione. Isso parece bem perigoso. Certo, ele tá vindo aí. Cogra, cogra, cogra! Segura, fi! Cogra, cogra, cogra! Tá bom, essa ideia foi idiota. Ah! O quê? É só isso. Uau! Nossa! Gente, é assim que ele sabe de tudo o que acontece aqui. Uau! Olha, tem uma foto do Sr. Gar com o presidente do universo. Uau! Esse é ele lutando com o Lord Boxman. Gente, pera! Quem é essa gata aí? É, a minha mãe. Ah! Uau! É, tá funcionando! E, tá funcionando? E, tá funcionando! Minha mãe fala do sangra, Tive! Me constanando! E, tá funcionando com o melhorato. Tive! Não, não! Teve! Você acredita no poder da música? Eu perguntei. Vocês acreditam no poder da música? Sim! Eu vou perguntar mais uma vez. Vocês acreditam no poder da música? Sim! Então isso é só o começo! ArrobaFanzasso, bem desta aí causando de novo. Se não for pra causar, já nem vou. Tchau! 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 Tchau!